Tô aqui te paquerando, te querendo e só filmando Mas não posso criar fantasia Pode ser que ilusão quer tomar meu coração Ou coisas que contagia Se eu penso em você e você não está aqui Então isso já é ilusão É amor jogado fora, isso passa mais demora São coisas que contagia Pode ser contagioso De repente até não é Esse teu jeito parceiro Olha amigo e maneiro Que corpinho de mulher O teu sorriso me provoca amor Olhar de quem está querendo amar Esse teu jeito parceiro Olha amigo e maneiro Querendo me conquistar Olha eu aqui te paquerando Olhando e pensando em você Amor Pensamento na cabeça Não tem nada que me faça Eu deixar de te querer amor Agora vou te perguntar De uma a dez qual é a chance minha Pensamento na cabeça Não há algo que me esqueça Da vontade de ser teu rainha Olha eu aqui te paquerando Olha eu aqui te paquerando Eu deixar de te querer amor Eu deixar de te querer amor Agora vou te perguntar De uma a dez qual é a chance minha Pensamento na cabeça Não há algo que me esqueça Da vontade de ser teu rainha Eu deixar de te querer amor